Vamos de segunda divisão do futebol piaudense lá na cidade de Picos. Bota imagens por favor. Na noite de sábado, por volta de 8 horas da noite, tá aí ó. A equipe de autos sagrou-se campeã da segunda divisão do campeonato piaudense. O placar de 1x1 diante da Sociedade Esportiva de Picos garantiu o título. Em face do time autorense ter vencido o primeiro jogo semana passada por 2x0. O primeiro gol do jogo foi da equipe de autos. Paulo abriu o placar, a contagem, aos 11 minutos. O que deixou a equipe de Picos na obrigação de marcar 3 gols. 3 gols. Tá aí a vibração da equipe de autos, técnico Nivaldo Lancuna na beira do gramado feliz da vida. Estádio Ovidio Nunes lotado, lotado. E aí o gol de empate da equipe de Picos no segundo tempo. E na fase final, Picos conseguiu esse empate através de Gueba, marcando de cabeça mais um insuficiente para ficar com o troféu José Neri entregue ao capitão Luciano da equipe, no caso vencedora, que foi autos. Terminou 1x1, mas a equipe campeã foi autos, que além de se sagrar campeã da segunda divisão do futebol do estado do Piauí, garante vaga na primeira divisão em 2016. Festa em autos, com certeza na cidade de autos até hoje, por conta dessa conquista significativa. E após o jogo, temos entrevistas, inclusive o técnico Nivaldo Lancuna, falando desse resultado. Tem um atleta de autos e também um atleta de picos. Confira. Agradecer a todos da comissão técnica, os atletas, todos que fazem parte da equipe do Santos, o povo de autos, que também está de parabéns. E a torcida também que compareceu, a torcida do Picos. E os atletas também de picos, que chegaram na final, não conseguiram o êxito de ser campeão, mas subiram, conseguiram o acesso. E todos estão de parabéns. A única coisa que nós não podemos ter é violência. Nós vivemos disso, ele amanhã tem que trabalhar, aí um está com a perna, sai uma situação dessa. Mas eu quero agradecer a todos, pedir desculpa a eles, se eles pensaram que nós viemos aqui para esnobar, nós viemos fazer o nosso trabalho. E meu time vive disso. E eu agradeço vocês pela oportunidade. A gente fica triste por não ter conseguido o título. A gente pede desculpa à torcida do Picos, que compareceu, apoiou do início ao fim. A torcida está de parabéns. Nós jogadores, nós não conseguimos o título, mas é paciência, levantar a cabeça, mas o presente nós podemos dar para a torcida e para o povo de Picos, com o acesso.